Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Tá começando mais um episódio da série pós-lesão medular. Quem estiver chegando agora no canal, é a sua primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos episódios. Assista o vídeo até o final e não esquece, hein, deixa seu like até o final do vídeo aí, para me saber que vocês estão gostando da série. Se você tiver alguma sugestão, por favor, comentem aqui abaixo, tá? Que eu vou fazer o possível para melhorar cada vez mais o conteúdo para vocês. Na série de hoje, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre escaras. O que é escara, né, qual é a prevenção para você não adquirir escaras, e quem já tem a escara, qual é o tratamento, né, qual é o processo de cicatrização de uma escara. A escara é uma ferida ou uma úlcera de pressão decúbito. E ela é causada muito em pessoas que são muito sedentárias, pessoas que dependem da locomoção da cadeira de roda, ou pessoas que são acamadas, que ficam muito tempo numa só posição, por muitas horas, né, não troca de posição, não procura estar se mexendo, se levantando. E a escara, não só o cadeirante, ou uma pessoa que é alisada no medular, mas uma pessoa que fica muito tempo na cama, como geralmente idosos, né, idosos, assim, se você não tiver um cuidado extremo, a pele já é sensível por causa da idade. Aí, muito tempo na cama, meu amigo, só piora. Então a gente vai falar aqui agora dos sintomas. Ela começa como um cozimento na pele, assim, a pele começa a ficar sensível, bem sensível e vermelha. Tão vermelha, assim, que mesmo que você troque de posição, e aquela mancha continua, ela às vezes continua até de dois a três dias. E se a pessoa continuar naquela mesma posição, né, que já tá vermelha, que já tá sensível, a pele vai cozinhar e ficar uma bolha. Muitas das vezes até nem fica uma bolha. Aquela pele, ela acaba machucando e fica no vivo. O segundo nível é quando ela já tá no vivo, que saiu aquela pele sensível de cima e já tá mostrando, assim, a parte de dentro, né, a primeira camadinha da pele. O terceiro nível é quando aquela ferida ou aquela bolha já aprofunda um pouquinho mais dentro da pele. Já fica mais difícil ainda de curar, né. E ela tá roxa, ela tá criando uma crosta, assim, ela tá ficando uma cor de ferida mesmo, uma coisa bem feia, assim. Que ela já atingiu bem o tecido muscular, algumas já estão até com nódulo, o negócio já tá meio crítico. E o quarto nível da escara é quando já tá no osso, né, já tá tão profundo ali, já tá parecendo as articulações, assim. Então, pra você curar uma escara, muitas pessoas levam anos. Eu, a minha levou um ano, bem certinho, né. Eu tive escara no pé, tive escara na coluna, nas costas, já tive escaras do lado, no quadril, já tive escaras no bumbum. E eu só tive escara quando eu estava no hospital e quando eu fiquei muito tempo acamada. Depois que eu melhorei, que eu me reabilitei, eu nunca mais tive escara na vida. Porque eu não sou uma pessoa acomodada, sabe. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado com o meu corpo. Sempre que eu tomo banho, eu tomo muitos cuidados. E esses cuidados eu vou dividir agora com vocês. Quando você tomar banho, você sai do banheiro, é muito importante que, além, depois que você enxugar todo o seu corpo, você use um óleo hidratante ou até um creme, bem hidratante mesmo, pra hidratar bem a pele. E aí você veste a sua roupa, né. E esse creme, ele vai proteger a sua pele, vai hidratar. Segundo cuidado, que é muito importante, é você beber água. Água, ela hidrata. Então, é muito importante que você beba muita água pra sempre estar com a pele bem hidratada, pra não acontecer a falta de circulação ou de retenção de líquido. Outra coisa, se você cuida de alguém que é idoso, o idoso, assim, depende de fralda, não deixe o idoso muito tempo molhado. Molhou, já troca a fralda, limpa, passa um creme hidratante, né. E troque o idoso de posição, no mínimo, a cada duas horas. A cada duas horas vire, mesmo que seja um incômodo, mas você precisa estar virando o idoso. Se for uma pessoa que simplesmente fez cirurgia, alguma coisa, tem que estar virando. Com a ajuda de outras pessoas, pode virar no lençol. Eu era virada assim, eu fiquei ao total sete meses a camada. Então, assim, eu dependia que as pessoas me virassem, eu não conseguia virar. Então, meu pai pegava numa ponta do lençol, minha mãe na outra ponta, e assim eles me viravam na cama. Então, é muito importante que a pessoa que é camada seja trocada de posição. Se você é uma pessoa sedentária, que depende da cadeira de rota, né. Você não pratica esporte, assim como eu, mas isso não é motivo pra você ter escaras, tá. É só você ser uma pessoa que se ame, tenha cuidado com o seu corpo. Se você usa fralda ou pós-operatório, nunca fique úmida. Não deixa a fralda ficar úmida, sempre. Lave com um sabonete íntimo, se troque, vista uma roupa sequinha. Procure sempre exercitar na cadeira. Não estou dizendo, assim, malhação e essa coisa toda, assim, pesada. Mas você, é muito importante, você sempre estar, a cada 30 minutos, assim, tirando um pouquinho a pressão do seu bumbum. Porque como você fica muito tempo sentado e muito tempo encostado, é muito importante se afastar um pouquinho, né. Levantar, fazer isso aqui, ó. Dar uma levantada, assim, com as mãos na cadeira. Inclusive, estou tendo um espasmo agora, só porque eu mexi aqui. Então, é muito importante você fazer isso, olha só. Né, levantar um pouquinho. Isso vai fazer com que você não tenha escara. Eu fico o meu dia todinho sentada. Eu não uso colchão de ar, colchão de água, colchão de casquinha, não uso mofada de casquinha. Não uso nada disso. Eu tenho muito cuidado com a minha pele. Faz 14 anos que eu tenho lesão medular. Quando eu era de menor e morava com meus pais, meus pais cuidavam muito bem de mim. Depois que eu fiquei de maior, eu mesma cuidava de mim. E depois da reabilitação, a minha independência foi muito grande. Eu queria tanto ter uma vida de qualidade, que eu sempre procurei me preocupar com a minha aparência, com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu bem-estar. E não deixei, né, que essas coisinhas que eu poderia evitar, viessem a acontecer. E uma das coisas também, gente, tem pessoas que usam roupa tão apertada. Ok, não quer usar aquelas roupas folgadas, aquelas calças de saco. Beleza. Mas, gente, sabe aquelas calças assim tão apertadas? Tão apertadas que você tira e fica toda aquela marca do elástico, de tudo assim, da costura? É muito perigoso esse tipo de roupa. Prende muita circulação. Causa escar. Pode dar um problema de circulação mesmo. Uma trambose, alguma coisa aí que você sufoca demais. E se você sufocar muito a tua pele, falta oxigênio, né, falta circulação de sangue. E isso, sucessivamente, pode trazer uma escara. Então, se você já é uma pessoa sedentária, cadeirante, ou um acamado e usa esse tipo de roupa, pare a partir de hoje, tá? Use roupas de tecidos leves, suaves, assim, bem fresquinhos dentro de casa, né? Pra sair, você quer usar uma roupa mais, assim, né, use. Mas não fique muito tempo com esse tipo de roupa apertada, que a falta de circulação também pode causar escaras. Uma alimentação rica em fibra, proteínas, ela não é só boa pra saúde, pra pele, ela é boa pra vida. Então, é muito importante, assim, que... Tudo bem, você quer comer uma lasanha, quer comer uma pizza no final de semana? Coma. Eu sou o tipo de pessoa que eu como. Se tem uma coisa na vida que eu acho que vai espalhar das 7 maravilhas do mundo, é comer, né? É comer, é dormir bem, né? É o tato, o paladar. São coisas maravilhosas que Deus nos proporcionou. Então, assim, eu digo que se você puder comer, coma. Mas tenha moderação ao comer. Gente que, tudo que vê pela frente, come. Come, come sucessivamente. Tá quase vomitando a comida e tá comendo. Isso é até pecado, né? Gula é pecado. Então, assim, gente, tem que comer com moderação, cada refeição ao certinho. Mas se no final de semana, é um final de semana, ou um momento especial, você quer comer uma coisa diferente, uma bobagem, coma. Quer tomar uma Coca-Cola? Ok, não faça disso um hábito todo dia na sua vida. Eu sou a favor da pessoa que come bem. Pra mim, a pessoa que não come tem algum problema, entendeu? Eu não confio nesse tipo de pessoa. Mas eu como com moderação. Eu como as minhas bobagens. Eu amo chupar minhas balinhas, meus pirulitos. Gosto de vez em quando de comer um prestígio. De vez em quando eu como uma macarronada, uma lasanha. Eu sempre, eu não tirei essas coisas da minha vida. Só que eu não como isso todo dia, toda hora. Eu tenho um limite. Mas salada, fruta, legumes, grãos, né? São coisas importantíssimas. Seriais, fibras, pra nossa vida. Então é muito importante comer coisas naturais também. E isso sim, você deve fazer um hábito pra sua vida. De coisas saudáveis. E deixar as bobagem como uma diversão. De final de semana, de final de ano, de feriado. Eu não sou radical, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita moderação. Bom, e agora eu vou falar sobre o tratamento. A minha experiência. Eu fiquei muito tempo acamada na UTI. Então, saiu uma ferida mais ou menos desse tamanho nas minhas costas. Eu fiquei dois meses totalmente estabilizada. Só de barriga pra cima. Então a pele foi cozinhando. Porque eu tinha uma cirurgia nas costas. E tava fechada com um curativo muito grande. Então não tinha como perceber. E eu fiquei muito tempo acamada. E a pele foi cozinhando. E a pele foi ferindo. Eu não poderia ficar de lado. Porque senão forçaria o enxerto. E aí estragar a cicatrização. Então eu teria que ficar somente estabilizada. Numa posição bem reta. Coluna bem reta. Depois de dois meses. Quando foram tirar o curativo final. Que é aquele que é como se fosse uma fita adesiva, né. Que ela fecha a cirurgia. Gente do céu. Saiu um pedaço de um tampão de carne. E aquilo levou um ano pra curar. Um ano. Tava aparecendo já o osso. Tem muitas pessoas que usam muito tratamento de... Só limpa com soro. E usam uma pomada externa. E aí a escara ela até fecha por fora. Fica bonito. Mas lá dentro tá horrível. A escara ela... Você precisa curar ela de dentro pra fora. E muitas das vezes quando a escara tá infectada. Não é pomada. Não é remédio. Nada resolve. Você precisa muitas vezes ir no centro cirúrgico. Fazendo uma raspagem. Pra tirar aqueles pedaços infectados que tão lá dentro. Pra poder cicatrizar. Então assim é muito importante. Que abriu mais... Se você começou aquele vermelhidão ali. Minha filha. Não durma mais naquela posição. Até a pele voltar ao normal. Troca de posição a cada duas horas. Mas durma de outras posições. Passe creme hidratante. Beba água. Se tiver uma pomadinha de cicatrização. Vermelhidão. Já passa. Já vai prevenindo. Se o negócio já abriu. Mesma coisa. Faz o curativinho. Limpa com soro. E passa a pomadinha. Se o negócio já tá mais tenso. Você já tá vendo que tá tendo uma crosta ali. Primeiramente. Você tem que procurar um médico. Não fique se baseando no YouTube. Por experiência dos outros. Aí você vai lá. Compra remédio. E fica fazendo por conta na casa. Vocês tem que procurar um médico. Eu fiz várias coisas. E minha escara não fechava. Depois de uns seis meses. A gente descobriu. Uma pomada. Que era muito melhor. Do que as outras coisas que a gente usava. E era assim. O médico limpava. Com soro. Bem limpadinho. Era um produto. Que ele removia a crosta. A crosta é uma camada assim. Meia durinha. Que ela começa a criar. E ela é como se fosse uma maquiagem. Eu vou dizer assim. Ela engana você. Que tá cicatrizando. Mas ali dentro. Não tem nada cicatrizado. Tá tudo inflamado. E infectando. Então você precisa. É usar. Um remédio que eu usei. Que é o hidrogel curatec. Com ele. Você vai remover aquela crosta. Que de um dia pro outro. Começa já a formar aquela crosta. Quando a escara já tá profunda. No terceiro nível. E aí. Você limpa. Remove aquela crosta. E depois você vem com o soro. Joga ali o soro. Com a gases. Esterilizada. Você vem limpando. E depois você coloca. Uma camada. Uma pomadinha. Que eu usei. Que foi a sentiriqueda. Que é a pomada de furacin. A furacin. Ela mata bactérias. Tá. Eu tô com uma colinha aqui. Confesso pra vocês. A furacin. Ela mata bactérias. Fungos. E ela cicatriza de dentro. Pra fora. Ela regenera os tecidos. Os tecidos muscular. E os tecidos da pele. Então com uma espátula. Não use luva de latex. Porque o latex. Ele irrita mais ainda. E ele transmite muito mais bactéria. Usa aquela luva transparente. De saquinho. Esterilizada. Então você coloca ela na mão. Faz o curativo. E aí você usa uma espatulazinha. Pra passar. A furacin. Você passa uma camada de furacin lá dentro. E aí por fora. Você vai usar outra pomadinha. Que o nome dela se chama. Nebacetim. Vou deixar o nome passando aí na tela pra vocês. A Nebacetim. Ela cicatriza a pele por fora. Ela age como um antibiótico. E ela tem dois tipos de antibiótico nela. O Neomicina. E o Bacitracina. Zincica. É um nome estranho mesmo. Mas é esse nome aí. E essas pomadas. São vendidas. Sob a prescrição. De um médico. Você tem uma escara. E tá há muito tempo. Lutando com essa escara. Vá consultar. Né. E sugira o seu médico. Usei tantas coisas. Doutor. Então não melhora. O que o senhor me diz. Da pomada Nebacetim. Fora assim. Sugere que você vai limpar com hidrogel. Curatec. Faz dois curativos. Gente. Um de manhã. Porque se você fizer o primeiro curativo. De manhã. Ele vai agir. Com a pomada. Os remédios. O dia todo. Quando chegar. A noite. Umas seis. E sete horas. Você vai retirar aquele curativo. Limpar. E colocar um novo curativo. Para dormir bem. E enquanto você dorme. A pele regenera. E lá dentro. Vai curando. E no dia seguinte. Assim. E vai ser muito mais rápido. De curar. Não vai levar aí. Tanto tempo. Igual a minha. Levou um ano. Né. Mas seis meses. Porque a gente usava remédio. Pomada errada. Nada dava certo. Quando a gente começou. Quando a gente descobriu. Essa pomada. E a forma de cuidar. Que foi um médico especialista. Gente. Foi tipo a cura mesmo. Em seis meses. O negócio cicatrizou tudinho. Por dentro. E por fora. E ficou bonito a pele. É claro. Que a mancha. É como se fosse uma mancha. De uma queimadura. Né. Que ela fica ali. Eu tive escaras nos pés. Né. No quadril. E todas as vezes. Que eu tive escaras no hospital. Foi curado assim. E foi muito rápido. Então eu queria compartilhar. Além de dar essas dicas de prevenção. Que são dicas que eu pesquisei. Eu pratico. E são dicas aí. Médicas. Que eles mesmo receitam pra gente. Eu vou deixar mais alguns sites. Informativos. Aqui abaixo. Pra vocês. Gente. Procurem. Sempre. Orientação médica. Não comprem qualquer remédio. Não vão passando. Porque cada organismo é diferente. E cada pele. Ela vai agir de uma forma diferente. Nem tudo que é bom pra mim. Vai ser bom. Que eu garanto que vai ser bom pra você. Não é isso. A questão é. Se você já testou muitas coisas. E você tá sofrendo há anos com escaras. Você precisa rever. Como você tá cuidando dessa escara. Se o especialista que te trata. Não tá resolvendo. Procura outro. Né. E sugere o uso. Da furacim. E da nebacetim. Que é os cuidados que você pode ter em casa. Desde que seu médico prescreva pra você a pomada. Então. Esse era o vídeo de hoje. Que eu queria compartilhar com vocês. Quem cuida de idosos. Tenha mais cuidado. Mais atenção. Prevenido. O idoso não tá sofrendo. E nem vocês. Tendo que ficar cuidando de ferida. E eu acho assim. Que a escara. Ela é. Do mal cuidado. Sinceramente. Se um idoso tá numa cama. E alguém cuida. E o idoso tem escara. É porque a pessoa não cuida. Porque se você cuidar. Não tem escara. Se você vira o idoso de posição. Você dá de bebê pra ele. Dá uma alimentação bem saudável. Você passa hidratante na pele. Não deixa o idoso mijado. Né. Ou cagado. Porque eu já aconteceu. De ver muito asilo. E muitas pessoas que cuidam de idosos na casa. Que o idoso às vezes fica. Tendo até mau cheiro. E a pessoa não cuida. Então assim. Se é idoso e tá na cama. O problema não é do idoso. É de quem cuida. Entendeu. Então. Quem cuida de idosos. De pessoas a cama. Tem que ter muito cuidado com isso. E quem já pode se cuidar. No caso. Pessoas como eu. E como outros. Cadeirantes aí. Que não são totalmente dependentes de alguém. Né. Aí. O mau cuidado já é seu. Você precisa se cuidar. Ficar muito tempo sentado na cadeira. Não vai te dar escara. Se você tomar esses cuidados. Falo por experiência. Porque eu tomo cuidado. A cada 30 minutos. Eu me mexo. A bunda nessa cadeira. Olha que eu passo o dia inteirinho. Eu fico mais de 12 horas sentada. Quanto ao inchaço dos meus pés. Eu sempre procuro erguer os pés. Em cima de alguma coisa assim. E a noite. Quando eu vou dormir. Eu fico sempre uma a duas horas. Com os pés pra cima. E a circulação melhora pra caramba. Eu só tenho má circulação no verão. No inverno. Graças a Deus. Assim. Minha circulação é ótima. Então. Desculpa se eu falei demais. Se eu me empolguei. Mas é que eu precisava compartilhar com vocês. Mais um episódio dessa série. Sobre o que é escara. Qual é a prevenção. E o tratamento aí. Porque eu sei que tem pessoas que estão anos. Sofrendo com esse cara. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem. Terça-feira. Tem mais um vídeo aqui no canal. Ok? Até o final desse mês. Vai ter vídeo duas vezes por semana. Vocês vão enjoar da minha cara. Deixa o like aí. Tá? Ative as notificações. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.